Neste episódio do Discovery na Escola, veremos imagens espetaculares do Sistema Solar, como a colisão que pode ter formado a nossa Lua, e veremos como o nosso Sistema Solar se transformou. Ameaças cósmicas. Impacto. Sistema Solar. O Sistema Solar é mais do que apenas oito planetas e cerca de 170 luas que giram em torno do Sol. No amplo espaço vazio entre esses corpos celestes gigantes, há astros menores à espreita. Mas pequeno é um conceito relativo. Estes asteroides e cometas que dividem o espaço conosco atacam os planetas desde a formação do Sistema Solar. Nós mapeamos os planetas, colhemos dados e encontramos marcas de impactos por todo o Sistema Solar. Os indícios apontam para um único fato. Por mais que o céu pareça tranquilo quando o contemplamos, a realidade é outra. O Sistema Solar é um lugar perigoso. A questão é, o corpo celeste mais próximo da Terra está cheio de indícios de impactos violentos ocorridos no passado. Quando a admiramos a Lua, sua presença é reconfortante. Ela ilumina as noites, controla as marés e marca o tempo com suas fases. Mas as crateras da Lua são tudo menos tranquilizadoras. Como as cicatrizes do rosto de um lutador vitorioso, elas contam uma história longa e violenta sobre as batalhas épicas em nosso próprio sistema. A Lua é uma espécie de livro onde podemos ler a história do Sistema Solar. A história da Lua começou há 4 bilhões e meio de anos com seu nascimento apocalíptico. Ela é o resultado de uma colisão catastrófica de alguma coisa que nos atingiu. Um planetóide do tamanho de Marte perfurou a Terra incandescente ainda em formação. Os dois enormes corpos celestiais dançavam lentamente um em direção ao outro. O planetóide se aproximou no ângulo oblíquo de 45 graus a cerca de 10 quilômetros por segundo. Relativamente falando, a velocidade da colisão foi baixa. Porém, sua energia foi gigantesca. Ela pulverizou o outro planeta e arrancou um pedaço gigantesco do manto terrestre. Desprendeu-se totalmente. O tempo e a gravidade fizeram com que esse material se aglutinasse formando a nossa Lua. Teoria mais corrente, esse nascimento violento da Lua foi proposta pela primeira vez em 1975 pelos doutores William Hartman e Donald Davis. Mas quais foram os indícios que possibilitaram essa reconstrução exata de uma colisão tão antiga? Os cientistas começaram tentando entender a constituição da Lua. Segundo estudos sobre a Lua das décadas de 1950 e 1960, sua densidade é menor que a da Terra. A Lua não possui um núcleo de ferro como o da Terra. Nosso planeta tem uma densidade muito alta de 5 gramas por centímetro cúbico. A rocha tem cerca de 3 gramas. Portanto, sabíamos que a Terra é composta por uma mistura de metal pesado e rocha leve. Mas a Lua tem apenas cerca de 3 gramas, então ela é apenas um objeto rochoso. Mas embora as densidades sejam diferentes, a Lua e a Terra compartilham a mesma composição química. Especificamente, as variações dos elementos químicos conhecidos como isótopos são idênticos tanto na Lua quanto na Terra. Cada parte do sistema solar tem sua própria composição de isótopos. Examinando a Lua, vemos que ela tem exatamente a mesma razão isotópica de oxigênio, o que se enquadra perfeitamente na ideia de que o material da Lua originalmente fazia parte da Terra. Como a Lua tem uma composição semelhante, mas uma densidade diferente, Hartman e Davis sugeriram que esse quadro seria resultado da colisão de um corpo com a Terra, que teria produzido uma Lua parcialmente composta por pedaços do manto da Terra. Se a Terra fosse atingida por um objeto grande e suficiente, uma grande parte do material da crosta e do manto terrestre teria sido arrancada. Há um núcleo de ferro e um exterior rochoso. Na colisão, o material rochoso é lançado para o espaço. Primeiro, haveria uma grande nuvem de fragmentos ao redor da Terra, e a partir desta nuvem, a formação da Lua como a temos hoje. É uma boa teoria, mas ela dependia de uma simulação computadorizada. Quando tentamos descrever a formação da Lua, começamos com uma ideia. Neste caso, a ideia é que a Lua foi formada a partir de uma grande colisão com a Terra primitiva. Depois, construímos modelos, simulações computadorizadas que descrevem o que acontece durante tais colisões. Um modelo que gerasse obrigatoriamente a rotação atual da Terra e o tamanho da Lua. O impacto deve produzir uma rotação que resulte num dia de 24 horas. Ao colocar os dados no modelo, voltamos no tempo para uma Terra bem diferente. Sua rotação durava quatro horas, na direção oposta, antes de ser atingida por um objeto em baixa velocidade, do tamanho aproximado de Marte. O ângulo, o tamanho e a velocidade do objeto que colidiu com a Terra modificaram a sua rotação. O fato é que uma colisão em baixa velocidade foi um acontecimento de sorte para o nosso planeta. Se o objeto estivesse em alta velocidade, causaria a destruição do planeta. Nesse caso, com o choque, o núcleo de ferro do corpo celeste continuaria em direção ao centro da Terra. O núcleo de ferro do objeto teria se fundido com o núcleo de ferro da Terra, aumentando a massa do centro do planeta. Este processo produziu uma grande mudança na Terra. A temperatura do planeta teria subido 5.500 graus, talvez 11.000 graus no interior. O impacto encheu a atmosfera do planeta com partículas grossas de silicato das rochas vaporizadas. Cerca de mil anos depois, a atmosfera de silicato da Terra começou a esfriar e a se condensar. Apesar de sua origem cataclísmica, o relacionamento entre a Lua e a Terra é fonte de estabilidade. A órbita e a atração gravitacional da Lua são responsáveis pela manutenção da variação da inclinação da Terra em cerca de 1 grau. Sem a Lua, os modelos preveem que a variação do ângulo de sua inclinação poderia ir de 0 a 60 graus. Ou seja, em determinadas épocas, o polo norte estaria quase de frente para o Sol. As condições da Terra sem o impacto não impediriam o surgimento da vida, mas suas condições seriam muito mais difíceis. Portanto, embora espetacularmente destrutivo, o impacto que formou a Lua foi benéfico para o nosso planeta. As colisões dentro do Sistema Solar podem tanto destruir quanto produzir mundos. Por que queremos entender os impactos? Por que eles são, em parte, responsáveis por quem somos e pela conformação do nosso Sistema Solar? É uma questão cósmica muito importante. Os indícios trazidos pelas missões da Apolo na Lua também ajudaram a resolver outra controvérsia em relação à Lua. O que provocou sua aparência de queijo suíço? Será que a paisagem cheia de crateras da Lua é a relíquia de um passado vulcânico ou indício de impactos violentos? Desde meados da década de 1970, os cientistas sugerem que a Lua é o produto de uma colisão cósmica da Terra. Mas será que sua conhecida superfície também seria um indício de que os corpos do Sistema Solar podem colidir uns com os outros? Até a década de 1960, a maioria dos cientistas acreditava que as crateras da Lua eram cones de vulcões antigos. Quando entrei na universidade, em 1961, ainda eram publicados livros de cientistas respeitados, argumentando que as crateras da Lua eram vulcânicas. Jeanne Schumacher era um dos geólogos convencidos de que a Lua havia sido vítima de milhões de impactos de meteoritos. Sua teoria nasceu de um estudo sobre as crateras causadas por impactos da Terra, que são raras e difíceis de serem reconhecidas. Mas por que há tantas crateras na Lua e tão poucas na Terra? Na Terra, elas são apagadas por causa da atmosfera, das placas tectônicas, entre outros fatores. O trabalho de Schumacher estabeleceu que as crateras de impacto têm características distintas. Elas podem ser reproduzidas atirando uma bala na areia. Primeiro há uma orla, com a forma de uma tigela, e também uma coisa chamada cobertor de ejetos, que ocorre quando o impacto do meteoro libera uma nuvem de fragmentos que formam um cobertor em volta da cratera. Schumacher catalogou a anatomia das crateras de impacto, estudando as crateras causadas por testes de bombas atômicas em Yucca Flats, em Nevada. Com seu trabalho, as crateras de impacto da Terra começaram a ser descobertas. Armado com o entendimento das crateras do planeta, Schumacher pretendia usar as missões Apolo para provar que a Terra era um dos geólogos. Orientados por Schumacher, os astronautas da Apolo trouxeram os indícios que cientistas como ele precisavam para provar que as crateras da Lua eram decorrentes de impacto e não de vulcões extintos. A Lua é uma testemunha. Os astronautas da era Apolo trouxeram rochas lunares e parecia que elas tinham a mesma idade. E isto tem um significado. Amostras de rochas das crateras que cobrem a Lua, coletadas durante as missões da NASA nas décadas de 1960 e 70, datavam de um período específico de muito tempo atrás. Pelas amostras, estimou-se que o impacto ocorreu entre 3 a 4 bilhões de anos atrás. Alguns cientistas acreditavam que pode ter havido um período com uma grande quantidade de impactos após a formação do Sistema Solar. Esse período de choques de asteroides no Sistema Solar interior vem sendo chamado de bombardeio pesado tardio. O material dos planetas foi arremessado para o espaço. A Terra, a Lua, todos os planetas foram bombardeados pelo material espacial. Segundo alguns cientistas, o espaço produziu um ataque de asteroides e meteoros durante este período. Por cerca de 300 milhões de anos, havia corpos maciços vagando pelo Sistema Solar, orbitando o Sol e interceptando as órbitas dos planetas telúricos. Eles eram como balas cósmicas e voavam por toda parte. Mas o que causou o bombardeio? Houve um aumento nos impactos que pode ter sido causado pelo movimento dos planetas, que enviou uma grande quantidade de cometas e asteroides para dentro do Sistema Solar interior. Alguns cientistas especulam que pode ter acontecido uma espécie de efeito dominó que começou com a mudança das órbitas de Júpiter e Saturno, causando uma guerra entre os planetas. Este distúrbio gravitacional perturbou a órbita de um anel de fragmento chamado Cinturão de Asteroides que fica entre o Sistema Solar interior e exterior. Esses fragmentos começaram a interceptar as órbitas de Mercúrio, de Vênus, da Terra, de Marte e de suas luas. Este evento aconteceu quase um bilhão de anos após a formação do Sistema Solar, ou seja, ele estava no final da adolescência. Os planetas e a Lua foram atingidos por esses fragmentos, que eram restos da formação do Sistema Solar. Felizmente para nós, colisões cósmicas tão frequentes quanto as desse período nunca mais irão acontecer no nosso Sistema Solar. Cada vez que um desses corpos se choca com o planeta, é um objeto a menos vagando pelo Sistema Solar. Então, você pode imaginar que após bilhões e bilhões de anos de colisões, vai haver cada vez menos desses fragmentos no espaço. Felizmente, chegamos a um ponto da história em que são poucos esses objetos, e com certeza se passará um bom tempo até que sejamos novamente atingidos por um deles. Mas não podemos deixar de observar os céus, pois de vez em quando, um ou outro planeta do nosso Sistema Solar sofre um grande impacto. Em 1994, uma bola de neve gigante rumava em direção a Júpiter, sob os olhos perplexos da Terra. Amostras de rocha das missões Apolo que foram à Lua convenceram a maioria dos cientistas da gravidade do que ficou conhecido como o bombardeio pesado tardio quando nosso Sistema Solar foi atacado há 4 bilhões de anos. Mesmo na década de 90, muitos ainda acreditavam que probabilidade de um impacto moderno com um grande objeto era virtualmente nula. Mas o geólogo Gene Schumacher conseguiu mostrar que colisões maciças dentro do nosso Sistema Solar não eram uma coisa do passado. Havia muitas piadas sobre um suposto desastre. Aquilo era considerado coisa de filme de ficção científica, mas levar a sério era difícil, porque não se conhece alguém que tenha morrido atingido por um asteroide. Mas Schumacher foi um daqueles que levou a sério a possibilidade do impacto da Terra com um asteroide. Ele esperava que a opinião pública reconhecesse a necessidade de se procurar por futuros visitantes indesejáveis da Terra. Ele precisava de mais provas para que as pessoas acreditassem. Milagrosamente, em 1993, o céu deu a ele a prova da qual precisava. Na noite de 24 de março de 1993, Gene Schumacher, sua esposa Carolyn, e o astrônomo amador David Levy estavam observando os céus no telescópio Schmidt, no Observatório Palomar, em San Diego, na Califórnia. Mas à noite, estava cheia de nuvens, nada indicada para observar o espaço. Eu estava olhando para o céu e vi que havia buracos nas nuvens. E pensei que, como havia frestas, talvez devêssemos continuar observando na esperança de encontrarmos algo. David foi sempre um entusiasta e, para ele, não havia limites no tocante a registrar imagens. Mas Gene estava relutante. O filme era caro e a noite não era promissora. David Levy não queria desistir. Ele tirou apenas dois pares de filmes naquela noite. Ao ver as imagens dois dias depois, Carolyn viu algo diferente. De repente, ela se arrumou na cadeia e disse... David, Gene, não sei o que temos aqui, mas parece a colisão de um cometa. Nenhum de nós sabia o que era, porque era diferente de tudo que já havíamos visto antes. Para confirmar a descoberta, Levy ligou imediatamente para o amigo James Scott, que estava observando o céu em Kitt Peak, perto de Tucson, Arizona. Score duvidou do acontecimento, mas concordou em dar uma olhada. Duas horas depois, liguei para ele e eu disse... Você está bem? E ele respondeu... Meu queixo caiu e foi parar lá no chão. Eu perguntei... Jim, aquele era um cometa? E ele disse... Ah, com certeza, é um cometa. Um cometa é um corpo de gelo que, às vezes, tem um núcleo rochoso que orbita o Sol. Normalmente, usamos o termo asteroide para objetos rochosos e cometas... quando há água congelada. O problema desta definição é que começamos a perceber... que muitos objetos do cinturão de asteroides continham gelo. Isto depende de onde o objeto se formou. Ele pode ter muita água congelada quando nasce longe do Sol... ou não conter água quando se forma próximo do Sol. É difícil preferir os cometas... porque a duração da sua órbita pode ser extremamente longa... levando mais de um milhão de anos para contornar o Sol. Os cálculos orbitais do Shoemaker-Leave 9, como foi batizado o cometa... revelaram que ele havia passado perto de Júpiter em julho de 1992... e que as forças gravitacionais de Júpiter o haviam quebrado em 21 fragmentos. Os cometas podem ser muito frágeis... e a gente encontra um fragmento aqui, outro ali... mas ninguém jamais havia visto esses fragmentos alinhados assim. Então, foi uma grande descoberta. Parecia um colar de pérolas. Pérolas perigosas... que, segundo os cálculos, estavam em rota de colisão com Júpiter. Para Jim, que sempre quis ver o impacto... foi uma notícia fantástica. Mas as reações da comunidade científica não foram unânimes. Lembro do dia em que anunciaram que o Shoemaker-Leave 9... ia mesmo atingir Júpiter... porque um aluno entrou na minha sala e disse... você ficou sabendo? Um cometa vai bater em Júpiter. E eu falei, Júpiter é muito grande. Cometas são pequenos. Não vai ser grande coisa. Não vai ser um grande problema. Esta era a questão. Qual seria o impacto de uma grande bola de neve... num gigantesco planeta gasoso? Jim Shoemaker acreditava que a velocidade incrível do objeto... produziria uma colisão espetacular com Júpiter. Mas, novamente, poucos acreditaram nele. Não sabíamos muita coisa sobre a composição dos cometas... sobre sua força. Mas torcíamos por um grande espetáculo. Ninguém acreditava que os resultados seriam tão dramáticos quanto foram. Shoemaker estava certo. Entre os dias 16 e 22 de julho de 1994... o mundo observou os fragmentos do cometa Shoemaker-Leave 9... colidirem espetacularmente com as nuvens de Júpiter... um atrás do outro. Aqueles fragmentos estavam alinhados... como os vagões de um trem... e atingiram o planeta, sabe? Os fragmentos da colisão subiram a 3.200 quilômetros... acima do topo das nuvens de Júpiter. Ver que daria para colocar a Terra inteira dentro daquela nuvem negra... provavelmente de um único fragmento... foi impressionante. Impressionante é pouco. Um dos fragmentos com 3,2 quilômetros de comprimento... chamado de fragmento G... colidiu com uma energia equivalente a 6 quadrilhões de toneladas de dinamite... uma força 600 vezes maior que todo o arsenal nuclear e convencional da Terra. Este é o tipo de coisa que só acontece uma vez na vida. Nosso conhecimento do sistema solar evolui por saltos e através da observação. É assim que se faz ciência. O evento provou sem sombra de dúvida... que os impactos não são apenas possíveis... mas também inevitáveis e muito perigosos. Há quem especule que... se um fragmento de cometa do tamanho do fragmento G... colidisse com a Terra... extinguiria a maior parte da vida do planeta. A consciência da possibilidade de uma colisão no sistema solar... é apenas parte do legado de Gene Shoemaker. Em 1997, ele morreu num acidente de carro... enquanto estudava as crateras de impacto em Alice Springs, na Austrália. Lembro que durante um jantar... alguém perguntou a um conhecido meu... quem era o maior cientista planetário... o maior geólogo do século XX. Ele nem pensou antes de responder. Gene Shoemaker, sem dúvida. Gene Shoemaker ajudou o mundo a entender... que os impactos dentro do nosso sistema solar... são desastres esperando para acontecer. Mas será que os impactos maciços... também ajudaram a formar nossos vizinhos planetários... a mudar sua composição e mesmo sua postura? Por exemplo, por que Marte tem duas faces? E por que o Urano está parado de lado? De Discovery na escola, vamos explorar a superfície do planeta Marte... e falar sobre a teoria do grande impacto. Também descobriremos a importância dos meteoritos... e veremos o que é conhecido como a escultura do espaço. Um objeto do sistema solar... com um décimo do tamanho da Lua... corria pelo espaço. Rochas e fragmentos em seu caminho eram destruídos... deixando marcas em sua superfície. Ele estava em rota de colisão com Marte. O objeto e Marte testaram a capacidade de dois corpos... ocuparem o mesmo espaço ao mesmo tempo. A colisão cataclísmica do planetóide com Marte... espalhou poeira e fragmentos. Foi só mais um dia difícil para o sistema solar interior... 4 bilhões de anos atrás. Este foi o maior impacto que nosso sistema solar já sofreu. Mas seus indícios estavam ocultos até pouco tempo atrás. O mistério começou em junho de 1976... quando a sonda Viking 1 cruzou o espaço... numa viagem de 10 meses até Marte. Ela começou a orbitar o planeta vermelho... e a enviar imagens para a Terra. A sonda e sua companheira, a Viking 2... completaram mais de 2.100 voltas ao redor do planeta... e enviaram fotos dos desfiladeiros, crateras, voos... e planícies de lava de Marte. As imagens também revelaram uma divisão curiosa na superfície do planeta. Marte tem o que chamamos de dicotomia hemisférica... em que a metade norte do planeta apresenta elevação baixa... com uma superfície muito lisa... e a metade sul apresenta uma elevação alta... com uma superfície muito mais recortada. Conhecemos essa dicotomia há cerca de 30 anos. O grande mistério sempre foi como ela se formou. Na década de 80, o astrônomo Steve Squires... e o geólogo Tom... para explicar a dicotomia na superfície de Marte. Ela foi chamada de teoria do impacto gigante... e com base na hipótese de que as terras baixas de Marte... seriam a maior cratera de impacto do sistema solar. Ela tem o tamanho da Ásia, da Europa e da Austrália juntas... e cobre cerca de 40% do planeta. Mas a teoria apresentava alguns problemas. Os cientistas que estudavam o contorno da cratera... viram que sua forma se parece mais com um feijão... do que com a elipse normalmente esperada nesse tipo de impacto. Recentemente, uma equipe de cientistas... incluindo Jeffrey Andrews Hannah e Bruce Banner... tentaram produzir uma imagem mais clara da cratera de impacto. Através da topografia e das medições da gravidade... eles conseguiram olhar abaixo dos rios de lava... da região de Tarsis, em Marte... que contém alguns dos maiores vulcões do sistema solar. Ao subtrair os efeitos da atividade vulcânica... eles conseguiram determinar o formato real da cratera. Conseguimos ver como ela era cerca de 4 bilhões de anos atrás... e descobrimos que, em vez da forma irregular de um feijão... tratava-se de uma elipse bem regular. Esta é uma observação muito importante... porque conhecemos apenas um processo capaz de produzir... uma depressão elíptica imensa como aquela... que é um impacto gigante. Todas as grandes bacias de impacto do sistema solar... têm forma elíptica. As simulações indicam que o objeto que colidiu... devia ter cerca de 1.900 quilômetros de diâmetro... mais ou menos o tamanho de Plutão. Viajava pelo espaço a uns 32 mil quilômetros por hora... e atingiu Marte num ângulo de 45 graus. Foi um impacto altamente energético. Não surpreende que os cientistas estimem... que o impacto de Marte tenha ocorrido... durante os últimos estágios na formação do sistema solar... há 4 bilhões de anos. E ele é um dos dois grandes impactos planetários... que ainda marcam nosso sistema solar. Os indícios da outra colisão... podem ser observados em Urano. Ao contrário dos outros planetas do sistema... Urano é muito lerdo. Ele tem anéis... mas eles não são espetaculares como os de Saturno. Um gigante congelado... Urano fica pequeno... quando comparado com os vizinhos Júpiter e Saturno. Como no caso da Terra, seu núcleo é sólido... mas as semelhanças param aí. Uma nave espacial não conseguiria pousar nele. Sua atmosfera é muito densa... tão pesada que é quase como um pudim. Este pudim fica sobre uma cama de gelo... que forma seu manto. Mas a característica mais espetacular... que diferencia o Urano de outros planetas... é o fato de ele estar extremamente inclinado. Durante anos, seu estranho alinhamento... intrigou os astrônomos. Uma teoria sugerida pelo astrônomo soviético... Viktor Safranov, na década de 60... dizia que a causa havia sido um grande impacto... com um objeto talvez tão grande quanto a Terra. Todos os planetas têm um eixo de rotação. Temos o planeta... aqui fica o Polo Norte... e aqui o Polo Sul. Nossa inclinação é de 23 graus e meio. A inclinação de Marte é de 25 graus. A de Júpiter é próxima a zero grau. Mas o caso de Urano é muito estranho... porque sua inclinação ultrapassa um pouco os 90 graus. E Safranov ressaltou que isto seria possível... se o planeta houvesse sofrido uma colisão... com um objeto com 3% de sua massa. Imagine que o planeta está girando assim. Ele é redondo. Ele é atingido tangencialmente no topo. Então ela vira. Os fragmentos são expelidos... e o resultado é um planeta que gira assim. Os impactos podem não apenas virar planetas, como Urano... ou transformar sua superfície, como no caso de Marte. Os objetos podem acertar um planeta de tal maneira... que seus pedaços acabam caindo em outros planetas. Sabemos que meteoritos podem cair em campos, desertos... em todo lugar. Mas frequentemente, esses meteoritos... são, na verdade, pedaços de outros planetas... que trazem para nós informações sobre outros mundos. Nosso Sistema Solar não é um lugar ordenado. Fragmentos que nunca se aglutinaram para formar um planeta... flutuam no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter... prontos para brigar. Uma colisão gera outra... e os impactos deslocam pedaços de planetas... que acabam colidindo com outros planetas. Esses pedaços são indícios tangíveis... de impactos dentro do nosso Sistema Solar. Impactos que aconteceram bilhões de anos atrás... a milhões de quilômetros daqui. E, de vez em quando, esta reação em cadeia... termina com visitantes de lugares distantes... que acabam caindo na Terra... trazendo para nós informações sobre o Sistema Solar. Os fragmentos voam pela atmosfera... em velocidades imensas, gerando calor, pressão. Eles começam a queimar e, muitas vezes... formando chuvas de meteoros. Todas as vezes que uma criança... olhou uma estrela cadente no céu... viu impacto de origem extraterrestre. Muitos de nós já vimos colisões cósmicas... só não percebemos o que elas eram. Meteoros queimando em nossa atmosfera... são comuns. Mas é raro que alguma parte deles... sobreviva a um impacto com a Terra. Quando ele consegue sobreviver... recebe um novo nome... meteorito. E há pessoas em seu percalço. Um tipo raro de indivíduo... o caçador de meteoritos... vive de rastrear essas rochas preciosas... que viajaram pelo Sistema Solar... numa busca que é em parte científica... em parte comercial... e em parte um hobby... que se tornou uma obsessão. Jeffrey Notkin e Steve Arnold... são dois dos mais prolíficos... e determinados caçadores de meteoritos. As vezes voamos até os cantos mais remotos do mundo... onde ninguém com a cabeça no lugar gostaria de ir... atrás de pedacinhos de fragmentos cósmicos. Por que fazemos isso? Os meteoritos são fantásticos. É uma chance de ter nas mãos... um pedaço de mundo extraterrestre. Eles também são valiosos. Pedaços de outros planetas que caíram na Terra. Há uma hierarquia entre os meteoritos. As rochas mais raras... são as mais valiosas. Pedaços de Marte foram jogados no espaço... por outros impactos de meteoritos em sua superfície. Dos muitos milhares de meteoritos... já encontrados em nosso planeta... apenas uns 30 são de Marte. Eles estão entre os materiais extraterrestres... mais raros que já recuperamos. Um grama de um meteorito marciano... é 35 vezes mais valioso que um grama de outro. Este pedacinho aqui... é um pedaço de Marte com cerca de 15 gramas. Uma avaliação conservadora... calcularia que ele vale cerca de 15 mil dólares. Tudo isto que está junto nesta mesa... não vale o mesmo que esta única pedra. Como no caso de muitos meteoritos... eles podem nos dar informações... sobre a constituição dos planetas vizinhos. A logística e os custos... nos impedem de chegar até Marte... e trazer uma amostra para a Terra. Mas o universo entregou para nós... esses raros exemplares... sem custo algum... através de antigos impactos. Os meteoritos podem fazer mais... do que dar informações sobre outros planetas. Muitas vezes, eles servem como trampolim... para avanços tecnológicos do programa espacial. Os meteoritos foram estudados... quando as primeiras aeronaves foram projetadas. Este é um formato muito eficiente... para se viajar pela atmosfera. Quando este meteorito entrou em nossa atmosfera... manteve sua face orientada para a Terra. Daí a origem do termo orientação. Enquanto ele vinha em direção à Terra... naquela posição... a superfície derreteu e se curvou... dando a ele esta bela forma de escudo. Atrás do escudo... o meteoro derrete e se encurva... atingindo temperaturas superiores a mil graus Celsius. Isto demonstra claramente... a característica única dos meteoritos. Esses pequenos recortes... formados quando a superfície derrete. Então, os meteoritos que mostram a orientação... não são apenas raros, mas atraentes... para colecionadores interessados em seu aspecto estético. Isso que acontece quando eles voam pela atmosfera... nunca poderia ser encontrado numa rocha terrestre. Uma pedra terrestre nunca seria assim. É a jornada pela atmosfera... e o derretimento que criam esta escultura... do espaço sideral. Mas apesar de todo o apelo físico... essas esculturas espaciais... não têm o mesmo valor de seus primos marcianos... ou mesmo de seus parentes lunares. Pedaços da Lua estão em segundo lugar... nos quesitos raridade e valor. As crateras de impacto da Lua... são os pontos de partida dos fragmentos. Algumas dessas crateras são gigantescas. Esses impactos antigos... jogaram uma quantidade imensa de material lunar no espaço. E de vez em quando... um pedacinho dele chega aqui. Mas em sua maioria... os meteoritos são refugiados do cinturão de asteroides. Ainda não conseguimos chegar fisicamente inteiros... no cinturão de asteroides. Então os meteoritos nos permitem estudar... a composição dos outros planetas do sistema solar. Há lugares privilegiados para se encontrar meteoritos. Brenham, em Kansas, tornou-se famosa pelas escavações. Este lugar aqui... é o sítio de Brenham. Em algum momento, entre 2 e 10 mil anos atrás... um meteorito gigante... vindo do oeste, do noroeste, explodiu. Ele se quebrou em vários pedaços... e os espalhou aqui, onde estamos. Neste sítio... já foram encontrados meteoritos. É animador estar aqui. Sabemos que eles estiveram aqui. Será que ainda resta algum? É o que vamos descobrir. Até hoje, 4 toneladas de meteoritos... pedaços do nosso sistema solar... foram retiradas desses sítios... incluindo a grande descoberta de Steve Arnold. Um fragmento de 648 gramas... um recorde mundial de tamanho de uma palazita. Esses meteoritos... são compostos por pedra e ferro... e contêm cristais do mineral olivina. Palazitas são raras... valiosas... e encontrá-las dá trabalho. Como fazendeiros arando um campo... Jeff e Steve... precisam examinar cada centímetro de chão. Deixar um pedaço de fora... pode significar perder um meteorito. Certo. Vamos nos concentrar aqui. Vamos ver o que é. Cavar não é fácil. Mas eles sentem a adrenalina da caçada. A possibilidade de estar em cima de um meteorito... que vale dezenas de milhares de dólares... torna a escavação menos cansativa. Mas é frustrante encontrar os falsos meteoros... objetos como uma roda enferrujada. Este é um dos falsos meteoros mais legais... que já encontramos. Fala sério. Além de ser inútil... A caça ao meteorito continua num sítio a três quilômetros ao sul. Certo. Caçador de meteorito parece um estilo de vida aventureiro e exótico. Mas desta vez, a animação vale a pena. Eles atingiram alguma coisa... cuja forma e composição sugerem ser um meteorito. Olha ali. Ele pode ser bem grande. Peguei. Olha só isso. Muito bem. Muito bem. Obrigado, amigo. Ele deve estar enterrado aqui há uns cinco, dez, quinze mil anos... esperando o dia de hoje para ser descoberto. A forma clássica do meteorito... a face achatada pelo calor de entrada na atmosfera terrestre... e seu peso, cerca de 18 quilos, podem torná-lo valioso. 20, 25 mil dólares, talvez? Talvez. Quando um meteorito chega aqui... quando um meteorito chega aqui... ele não apenas sobreviveu à incrivelmente quente passagem pela atmosfera... mas também carrega um pouco da história de um mundo... que nunca vamos conhecer. Então, aprendemos coisas sobre o cosmos... estudando os meteoritos. Os meteoritos de outros planetas... que conseguem sobreviver à viagem pelo Sistema Solar... nos dão a possibilidade de vislumbrar outros mundos. Quais são os indícios escondidos nessas rochas? Seriam indícios de vida extraterrestre? Vida. Vasculhamos nosso Sistema Solar... procurando sinais de vida extraterrestre. Investigamos implacavelmente suas origens aqui na Terra. Mas de onde será que a vida realmente veio? Não apenas os primeiros organismos... mas os componentes a partir dos quais toda a vida evoluiu. As colisões cósmicas podem ter espalhado as sementes da vida... por todo o Sistema Solar e todo o Universo. A vida na Terra surgiu entre 3,5 a 3,8 bilhões de anos. Assim que o período do bombardeio pesado tardio chegou ao fim... e as condições permitiram a formação de água. Surpreendentemente, os asteroides e cometas... que colidiram no Sistema Solar durante esse período... podem ter muito a dizer sobre quando e onde a vida se formou. Isso porque as moléculas orgânicas... que são os componentes da vida aqui na Terra... podem ser encontradas vagando pelo espaço... no centro de cometas e superfícies de asteroides. Nossa constituição é parecida com a do nosso ambiente. Mais que isto, somos feitos do material... que surge nas explosões de estrelas que se tornam supernovas. Este material se espalha por todo o espaço... e ele nos atinge na forma de cometas. Isto dá origem a nós. De certo modo, somos feitos do mesmo material... que as estrelas e cometas. Literalmente. Por exemplo, o ferro que corre em nosso sangue... foi formado durante a morte de estrela... milhões de anos atrás. Nos estágios finais, a difusão... consumir todo o seu hidrogênio e hélio. Ela produz ferro. O ferro é distribuído através do espaço... quando a estrela morre e explode. Este sistema de distribuição... espalha os componentes da vida... pela galáxia e além dela. Então, quando olhamos à noite para o céu... é difícil não se perguntar se há vida no espaço. Surpreendentemente, as colisões no nosso sistema solar... podem trazer a busca pela vida extraterrestre... para a superfície da Terra. Em 1984, na Antártida... caçadores de meteoritos encontraram uma rocha estranha... que iniciou uma grande controvérsia... sobre a possibilidade da vida em Marte. O meteorito em si era apenas um pedaço de pedra... da superfície de Marte... que estava cuidando de sua própria vida... quando um meteoro atingiu o planeta Marte... com força suficiente para superar a gravidade do planeta... e enviá-lo para o sistema solar... onde ele vagou por um tempo... até encontrar a gravidade da Terra... e cair aqui. Ele foi chamado de ALH 84001... e pode ser a rocha mais importante já encontrada. Para nós, a explicação mais simples... é a vida em Marte. A rocha tinha traços de compostos de carbono. No microscópio, os cientistas viram estruturas... muito semelhantes às formas mais simples de vida... e daí, deduziu-se que essas rochas... continham indícios da vida em Marte. A ALH 84001... parecia conter fósseis microscópicos... de uma antiga bactéria marciana. Havia quatro tipos de indícios... a própria presença de mineralogia... a presença de pequenos grânulos... de minerais de ferro... chamados magnetita... que estão presentes nas bactérias terrestres... a presença de fósseis... e a presença de carbono... que aqui na Terra... é um indicativo de vida. Em conjunto, esses indícios... podem ser usados... para formar a hipótese... de que existiu vida antiga em Marte. As descobertas produziram esperança... e debates. Será que colisões antigas... dentro do Sistema Solar... realmente trouxeram indícios... de vida extraterrestre para cá? Esta é uma conclusão muito controversa... que não é considerada correta... pela maioria dos cientistas... que examinou a rocha. Mas, com certeza... ela aumentou em mil vezes... o interesse sobre o que uma pedra pode fazer. Os cientistas sugeriram... que as moléculas orgânicas da rocha... são resultado de contaminação... com o gelo da Antártida... ou que podem ter surgido... a partir de processos não biológicos. Apesar disso... a busca por vida extraterrestre... continua. Surgirão lugares onde a vida é... ou será possível. Há vida em ambientes muito remotos... e extremos aqui na Terra. A vida parece ser uma característica... bem resistente no Universo. E cometas e asteroides... estão cheios de ingredientes... necessários ao surgimento da vida... o que indica que o Sistema Solar... tem um potencial rico. Será que a vida pode ter sido... semeada pelo Sistema Solar... através desses objetos? Será que colisões planetárias... jogaram os ingredientes da vida no espaço... e eles podem prosperar em outro planeta? Por que não? Sabemos que as colisões ocorrem o tempo todo... e que esses impactos... são tanto uma bênção... quanto uma maldição. Será que este impacto... pode ser o grande fator limitador? Talvez num planeta... onde a evolução corria bem... houvesse uma civilização inteligente... construindo uma nave espacial... capaz de voar pelo Universo. E kabum! Um asteroide chegou na hora errada. Não sabemos realmente... como é a evolução dos sistemas. As colisões formaram os planetas... e continuam nos trazendo informações... sobre o Sistema Solar. Mas de vez em quando... elas desferem um golpe mortal. da unidade gaúl. Logo hiale Petra ... então vamos lá para nós... vamos lá? Aqui lá... eu sou uminnerbo atual... e aí é um mercado básico...